Olá, está no ar o Redentor News, direto do Rio de Janeiro, com notícias de todo o país. E neste programa, vamos saber de tudo o que está acontecendo em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada entre os dias 23 e 28 de julho do próximo ano, no Rio de Janeiro. E foi lançada a oração oficial da Jornada Mundial da Juventude. Vamos conferir! A oração oficial da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 foi lançada na Vigília dos Jovens Adoradores da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que acontece desde novembro de 2011, com o objetivo de preparar espiritualmente os jovens para a JMJ do ano que vem. Para marcar este momento tão especial, a Vigília deste mês começou no Largo da Carioca, com muita oração e uma missa campal presidida pelo arcebispo do Rio, Dom Oraní João Tempesta. Nós lançamos hoje a oração oficial da Jornada Mundial da Juventude. A partir de hoje, além das orações, das vigílias, todo o trabalho que nós fazemos de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, para que seja um grande momento de encontro com Deus, com Cristo, na ação do Espírito Santo, de todos os jovens do mundo inteiro aqui no Rio de Janeiro, Eu convido a todos, a partir de hoje, a rezarem nas missas, nas reuniões, nas celebrações, a oração oficial da Jornada Mundial da Juventude. Ao final da Santa Missa, os jovens assistiram ao vídeo da oração oficial e, juntos com o arcebispo, rezaram pela primeira vez a oração. Após a celebração, cerca de 5 mil jovens seguiram em procissão, ao lado de Dom Oraní e das imagens dos patronos e intercessores da JMJ Rio 2013. 365 velas foram distribuídas, simbolizando a proximidade de um ano para a jornada. Milhares de jovens saíram do Largo da Carioca em procissão, junto com o arcebispo do Rio Dom Oraní João Tempesta, com muita alegria, oração e fé, transmitindo para todas as pessoas do centro do Rio, muita alegria e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. A juventude católica testemunhou o amor de Cristo ainda com mais entusiasmo quando a procissão chegou a Lapa, um dos lugares mais frequentados da cidade pelos jovens cariocas e pelos turistas. Ao chegar à Igreja de Santana, Santuário de Adoração Perpétua do Rio, os jovens ficaram até às 6 horas da manhã adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento. Para os jovens, além da adoração ao Santíssimo, a procissão pelo centro da cidade e a oração oficial da JMJ marcou a nona vigília dos jovens adoradores. Achei muito interessante, porque eu particularmente nunca tinha vivenciado o que eu vivenciei hoje. O fato de a gente estar em um ambiente onde a perdição é muito grande. Eu acho que aquilo foi um grande ganho, tanto para a sociedade católica, como para todos os cristãos, que realmente mostrou que nós somos firmes na nossa fé, que não somos como muitas pessoas acham que nós somos. Mostramos a cara da juventude e mostramos que a juventude católica tem muito ainda o que mostrar e muito o que caminhar até 2013. Perfeita! Com certeza o Espírito Santo ajudou na elaboração dessa oração, que ela conta um pouco de tudo, de todo o sentimento do jovem católico. A oração oficial da JMJ Rio 2013 chegará ao mundo inteiro. Porém, agora nós temos uma oração que ela vai chegar ao mundo inteiro, a mesma oração, a mesma intenção, a mesma forma de rezar. Por isso, nós convidamos aos jovens, aos não tão jovens, a rezar no seu grupo de oração, no seu grupo de jovem, na sua pastoral, rezar sozinho, com a sua família, em algum momento da sua vida, ou dia, você utilizar desta oração. Porque é como se fosse um ciclo, né? Você rezou, você acabou de rezar em algum lugar do mundo, alguém também está rezando a mesma oração. Então nós vamos rezar 24 horas, a mesma oração pela jornada. E estando aqui, no santuário de adoração perpétua, na vigília dos jovens adoradores, acabamos de passar agora por uma procissão, atividade, desde ontem à tarde. E vamos agora permanecer a noite inteira em vigília. É lembrar que a jornada mundial da juventude só se faz com a oração de quem está aqui, a oração de quem acabou de passar também aqui. É muita gente passando por lá e pra cá. A oração de quem está em casa também, você que está em casa. Principalmente, juntos, podemos rezar para construir a jornada realmente. Lembro, a jornada só se constrói pela oração. Podemos ter várias atividades, mas se não tem oração, não tem a jornada. Por isso, nós contamos com a sua oração. Cerca de 27 mil pessoas de diversos estados do Brasil e de outros países acompanharam a vigília através da Web TV Redentor, que transmite todas as vigílias ao vivo pela web. Fique conectado no nosso site e saiba todas as novidades da JMJ Rio 2013. E um estande com materiais da JMJ e do Estado do Rio de Janeiro movimentou a Expo Católica, que aconteceu em São Paulo. Vamos conferir nessa reportagem da TV Século XXI. A contagem é regressiva. Nesse estande da JMJ, o movimento é intenso. A Jornada Mundial da Juventude acontecerá no Rio de Janeiro, do dia 23 ao dia 28 de julho de 2013. Falta quase um ano para o evento, mas a preparação já começou. Nós estamos programando, já juntando dinheiro para conseguir ficar lá um bom tempo, vendo as férias no trabalho, porque muitos trabalham. Além dos jovens, a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro também se prepara para receber um dos mais importantes eventos da Igreja Católica. A Jornada vai trazer um legado muito importante para o Rio de Janeiro. Não só na questão material, como um legado também espiritual. Trazer um público diferenciado, um perfil de turista, de peregrino, que é diferenciado de qualquer outro que nós já tivemos. Para quem aguarda, a expectativa é grande. Eu espero que o povo jovem não vá lá só para a curtição, mas que tenha fé, tenha respeito e saiba que é um lugar que está ali de união com a Igreja. Então eu acredito que a vinda do Papa vai ser muito boa, vai ser muito positiva para a Igreja. Não só para a Igreja, como também para os jovens da Igreja. Eu espero ir e levar a minha família. Em 2013, a Expo Católica completará 10 anos e acontecerá aqui no Rio de Janeiro, durante a JMJ. No dia 7 de julho, foi instituído no Brasil o Dia do Catecismo Jovem. Várias dioceses celebraram o Rio Cat. E aqui no Rio de Janeiro, as comemorações ficaram por conta da paróquia Nossa Senhora do Amparo. Há exatamente um ano, na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, o Papa Bento XVI entregou nas mãos dos jovens o YouCat, o Catecismo Jovem, um formato de perguntas e respostas, e recomendou estudar o catecismo. O objetivo é promover o estudo do catecismo da Igreja Católica, aprofundando assuntos referentes à fé, com ilustrações, comentários e citações. Em sua carta de apresentação, o pontífice faz questão de contar como surgiu este livro e ressalta, tendes de saber em que credes. Ele coloca um catecismo de uma forma mais colorida, eu posso dizer, com mais figuras. E isso é uma forma de atrair o jovem. A gente sai daquele livro que até mesmo o Papa Bento XVI coloca assim, que tinha um título antiquado, ele traz um título mais renovado, um título mais ligado à juventude. YouCat, acho que é um título que chama, um catecismo para jovens, um catecismo para você. E a ideia mesmo é transformar o brilho, a alegria que tem na nossa Igreja Católica, no catecismo, deixar ela mais fácil, numa linguagem mais juventude, numa linguagem que acolha as diferenças da juventude. Eu acho que como jovens, nós temos alguns conflitos, faculdade, trabalho. E como viver esses conflitos e mesmo assim viver um Cristo vivo. Eu acho que o YouCat, ele nos ensina a estar nesse mundo, mas olhando o que o catecismo da Igreja Católica nos explica. Portanto, mais de 50 dioceses do Brasil celebraram neste último final de semana o Dia do Catecismo Jovem. No Rio de Janeiro, a paróquia de Nossa Senhora do Amparo e Santa Maria Gorete, em Cascadura, introduziu na festa da cofundadora Santa Maria Gorete, jovem mártire, também considerada Santa da Castidade, as comemorações do YouCat. E a coordenadora do evento fala como surgiu esta iniciativa. A gente conheceu o YouCat no final da Jornada de Madri e eu achei o material maravilhoso. Eu já adquiri logo no final, quando terminou aqui no Rio. E quando eu adquiri, eu fui estudando o YouCat e percebi que seria uma forma de renovar a juventude aqui na paróquia. Então, a gente trouxe o YouCat como encontro. Eu não sabia que seria só o único encontro do Rio e seria aqui na paróquia, a gente achava que seriam outros encontros. Mas a gente trouxe o encontro e motivados também pelo uso do YouCat num dos eventos preparatórios aqui na nossa paróquia para a Jornada Mundial da Juventude, que é o Terço Jovem e também as palestras que a gente tem feito com as pastorais. Então, no Terço Jovem, que a gente faz todo quarto domingo às cinco horas da tarde, a gente pega um tema de uma jornada que já passou e alia com o que o Catecismo Jovem fala para a gente. Então, são encontros que a gente tenta dinamizar a juventude com os lemas das jornadas passadas, mas o Catecismo que está novinho para a gente. Primeiramente, uma alegria muito grande para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, Nossa Senhora do Amparo, Santa Maria Gorete, que nesses festejos de nossa compadroeira Santa Maria Gorete, que nós celebramos ontem, poder introduzir aqui na nossa paróquia essa festividade relacionada aos jovens, a Ucate, que é o Catecismo Jovem do nosso Papa Bento XVI, Santa Maria Gorete, que era uma jovem, e por isso nós ousamos fazer essa festa, essa comemoração, focando os jovens. Uma vez que no ano que vem, esse grande acontecimento da Jornada Mundial da Juventude vai se fazer presente aqui no Rio de Janeiro, com essa importância muito grande, não somente para a igreja, do mundo inteiro, do Brasil, de modo particular para a nossa Arquidiocese. A programação contou com várias participações musicais, festival de dança e de desenho, além de citações e reflexões sobre o Catecismo. E quem passou por lá fez questão de dizer que atendeu ao apelo do Santo Padre. Eu estudo o Ucate desde a Páscoa, a pedido do nosso Santo Padre, o Papa, de estudar o Catecismo todos os dias. Com o Ucate nós conseguimos entender o que a Palavra de Deus nos diz, o que a Igreja Católica nos diz, o que todos os padres, os papas disseram para a gente. E conseguimos viver na nossa juventude, na juventude católica, inspirando muito a Jornada Mundial da Juventude. O Ucate eu acho que é uma forma inovadora, né, de mostrar o Catecismo para a nossa juventude, a juventude da nossa igreja. Uma forma mais divertida, uma forma mais atrativa de evangelizar dessa forma. O Catecismo Jovem é uma resposta aos anseios de uma juventude que não quer a superficialidade, e sim enveredar por caminhos mais profundos em sua fé. E cada vez mais, a juventude do Papa vai ao seu encontro levando nas mãos o presente que recebeu. Jovem, o Guete é você! Para descobrir que rostos são esses que estão se mobilizando por todo o mundo para a JMJ Rio 2013, o Comitê Organizador Local lançou a seguinte pergunta. Como você está se preparando para a Jornada Mundial da Juventude? Jornada Mundial da Juventude? Jornada Mundial da Juventude? Jornada Mundial da Juventude? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E uma ótima maneira de se preparar para a JMJ será o evento Preparar e o Caminho. Será realizado nos dias 27, 28 e 29 de julho no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Você pode acompanhar toda a programação online no site da Web TV Redentor. E ao som do hino da JMJ de 2005 em Colônia, na Alemanha, terminamos a extensão do Redentor News. Semana que vem, mais novidades. Até lá!